Você sabe que eu tenho uma história com você que você não sabe que eu tenho? Hum, conta. Eu sou um homem de Deus. Eu não sou um homem de partidos. Nunca fui, nunca serei. Eu tenho um compromisso com um partido superior que não parte, que não divide. Os nossos partidos humanos dividem, separam. Eu sou filho do agregamento, não da segregação. Então, eu entendi que o meu chamado no mundo e na vida era esse. Eu converso com todo mundo e aonde eu encontro reciprocidade, carinho, amor, respeito, bondade, eu vou fazendo amigos, de modo que eu tenho amigos dispares, que ninguém nem entende a variedade e a disparidade deles. E um dia, o meu amigo Marcelo Freixo, que antes da pandemia vinha toda quinta-feira às oito e meia da manhã tomar um café comigo, e a gente orava juntos, porque ele no início me disse, assim que a gente começou a se ver, ele me seguia, me acompanhava desde garoto, desde menino. Ele foi até voluntário em coisas que eu fiz, sociais, de muitas naturezas no Rio. Ele, desde jovem, estava lá envolvido e falava em mim e tudo mais. Mas a gente veio efetivamente a se encontrar aqui em Brasília. E aí passamos a tomar um café e ele, no primeiro dia, disse, olha só, eu sou ateu. Eu falei, ah, ótimo, não tem nenhum problema. Deus te abençoe e oramos e tudo mais. Antes dele ir embora, eu sempre orei e o abençoei. Aí teve um dia aqui, no meio de uma conversa, que eu falei, olha só, você conhece a Joyce Hasselman? Aí ele disse, é claro, é minha colega lá da Câmara, mas eu não tenho, assim, nenhuma proximidade com ela. Aí eu falei, olha, ela está vivendo um momento difícil, um momento difícil. Ela acabou de se separar do presidente, tem um monte de gente internamente jogando pedra nela para todo lado, chamando-a de traidora. Então, me faz um favor, você podia chegar lá, procurá-la, dar um abraço nela e dar um beijo nela? Você não lembra de nenhum dia que ele chegou lá e foi direto te cumprimentar e te deu um abraço? Você não lembra? Então, a responsabilidade é sua, porque ele fez isso. Ele fez, né? Ele fez e quebrou uma resistência que nós tínhamos, ideológica. Uma resistência entre nós dois. Porque tem uma coisa meio besta na política, e agora eu sei que é meio besta, que as pessoas, às vezes, elas se julgam pela questão ideológica e não pela questão humana, a questão de coração. Então, assim, eu posso, entre mim e o Freixo, há uma diferença abissal de ideologia. Mas eu não preciso desgostar dele. Eu posso não concordar com a ideologia dele, com o que ele prega, e ele pode não concordar com o que eu prego, mas nós não precisamos nos desgostar, nos odiar, porque pensamos diferente. E eu fui aprendendo isso muito rápido, assim, a tirar esse radicalismo, tirar o fígado do cérebro, né? Deixar o cérebro no lugar. E, às vezes, até o coração, botar o coração um pouquinho no lugar do cérebro. E aí, o Freixo veio, Oi, tudo bem? E tal. Aí ele me fez um convite. Ele falou, a minha mulher... Até ele estava meio, assim, tímido, assim, porque ele não sabia como eu ia recebê-lo, né? Imagina, eu, de direita, ele, de esquerda. Ah, minha mulher queria muito falar com você. Ela tem um programa, tal, um podcast. Eu não sei se você se importa, tal. Aí eu falei pra ele... Eu abri o sorriso e falei, claro, vai ser um prazer falar com a tua mulher. Aí ele me olhando e falou, é? O que é? Não tem um prazer falar com a sua mulher. Com o Antônio, né? E a nossa relação, a partir dali, foi uma relação, e é uma relação, muito respeitosa, assim. Nós conseguimos conversar, discutir assuntos, falar de política, de maneira a não se agredir, né? Então, a responsabilidade é sua, pastor.